Olá, Dani! Bom dia! Bom dia, Fabinho! Olá, meus queridos! Bom dia! Tá começando mais um Casa Master Gourmet e eu queria começar hoje o programa agradecendo a esse maravilhoso e carinhoso presente que eu ganhei do meu amigo Amador Bueno, lá de Recife. Me presente eu aí com esse avental, com a bandeira de Pernambuco, esse estado riquíssimo em cultura e identidade. Então, em homenagem a esse maravilhoso estado, eu quero agradecer a audiência, o pessoal que sempre nos acompanha através das nossas redes sociais e do nosso site, e lógico, ao nosso cinegrafista Neto Freitas, também pernambucano arretado, viu? E lógico, eu estive lá em Pernambuco, em Recife, esse final de semana e ganhei umas pimentas maravilhosas da minha grande amiga Silvânia Rodrigues. E no programa de hoje, eu já aproveitei essas pimentas, você sabe que eu gosto de uma pimentinha, né? Aproveitei essas pimentas pra fazer uma sobremesa super exótica. Sabe o que que é? É um Jeff Duh de queijos com geleia de morango com pimenta. Olha só! Pra você aí no final de semana, naquele clima intimista, fazer essa sobremesa maravilhosa pro namorado, pra namorada, pra esposa, pro maridão, não é mesmo? Ou então receber os amigos com aquele charme e aquela elegância, não é mesmo? Então, o caderninho do Casa Master já tá aí do lado, o tablet, o notebook, porque você sabe que daqui a pouco o programa tá na íntegra. Mas vamos começar, botar a mão na massa e anotar todos os ingredientes. Pra você fazer o nosso Jeff Duh de queijos com geleia de pimenta e morango, você vai precisar de morango, açúcar refinado, canela em pau, pimenta dedo de moça, anis estrelado, suco de duas laranjas, óleo pra fritar o queijo coalho, queijo camembé, queijo coalho, gelatina sem sabor e farinha de trigo pra gente empanar o nosso queijo coalho. Também aí, uma referência ao nosso Nordeste maravilhoso, aos nossos vizinhos pernambucanos, a nós paraibanos, que consumimos muito queijo coalho, que é delicioso e lógico, vamos dar um toque de classe, de charme, usando o queijo francês, camembé, porque afinal de contas, a gente tá sempre querendo conquistar alguém, então essa receitinha Jeff do de queijos é pra uma grande conquistazinha. E vamos começar botando a mão na massa, vou ligar aqui a minha panela pra gente dar início à nossa geleia, porque enquanto ela vai ali apurando no fogo, chegando naquele ponto maravilhoso, depois eu vou fritar os queijos, ó. Vou começar pelo açúcar refinado. Vou esperar que o açúcar derreta um pouco, que ele caramelize, pra o que? Pra agregar no sabor. O açúcar caramelado, ele é muito mais saboroso do que o açúcar branco, né? Você agrega aí um pouquinho de sabor à nossa geleia. Então eu coloquei aqui, vou evitar de colocar pão duro, colocar colher, pra quê? Pra não grudar açúcar, né? É bem chato, na hora que você tá lá, enfia a colher na panela, e aí gruda tudo, carameliza tua colher. Então, ó, vamos com a mão mesmo, mexendo aqui, porque senão, o que que acontece? Olha só, é bastante açúcar, a nossa panela é rasa, começa a derreter pelo fundo, e aí, queima. E a gente não quer esse sabor de queimado, né? Então vamos tendo esse cuidado até derreter todo o açúcar. Olha só, o nosso açúcar, ó, já derreteu, já caramelou, e aí eu vou adicionar o quê? Suco de laranja, também rico em vitamina C, ó, não tem problema, ele vai empelotar um pouquinho, mas isso é o de menos, porque na hora que for o morango, ele vai se dissolver, e vai virar aquela calda maravilhosa. Lembrando, que a laranja, é um conservante, conservante natural, por causa da sua acidez. Então, vai fazer essa compota, essa geleia, você pode guardar na geladeira, que ela vai ter uma durabilidade bem longa, sem adicionar aí produtos industrializados, um conservantezinho natural, uma dica bem bacana, vai lá no finalzinho do seu caderno e anota, ó, laranja, conservante natural. Ó, você pode ver, ó, que cor incrível que ficou. E o aroma também, a laranja, com esse açúcar, com esse caramelo, tá incrível. Esperar só baixar essa espuma, e aí a gente vai, em seguida, adicionar o morango. E agora, vou pegar uma fruta que é deliciosa, suculenta, que é o morango. Fonte de vitamina C. É uma fruta deliciosa, super tropical, contém muitas fibras indissolúveis, que vai auxiliar aí no processo digestivo. Muito bom pro metabolismo também. E fora, que é aquela fruta que faz o maior sucesso. Remete muito ao amor, não é mesmo? Uma fruta maravilhosa, aquela sobremesa pra você fazer e degustar. Hoje tem o morango da perdição, que uma hora eu posso fazer pra vocês aí de casa. Uma receitinha também super bacana, ó. Coloquei o morango. E uma coisa interessante do corte, meus queridos, é o seguinte, na hora de cortar, corte grosseiramente, de forma irregular. Por quê? Uns pedacinhos pra ficar maior, outros menorzinhos, porque na hora que a gente fizer a nossa geleia e aí você for degustar essa geleia, você vai sentir uns pedacinhos maiores e outros menores, vai ficar meio cremosa com os pedaços da fruta. Então é muito legal que seja esse formato de corte. Coloquei. Esse suco de duas laranjas, o caldo, vai ser a base, tá? Da nossa geleia. Se for preciso, a gente vai acrescentar um pouquinho mais d'água. Coloquei aqui. e vou deixar um pouco o morango cozinhar com açúcar pra que a fruta absorva também o doce e solte um pouco do seu líquido até formar a nossa geleia pra gente ir dando continuidade e adicionando aquele toquezinho de pimenta a dedo de moça que eu tanto gosto. Dá uma olhadinha já na redução da nossa geleia de morango, o ponto que ela tá, você viu que no começo ela subiu ficou bem alto e aí nós reduzimos o fogo demos aquele tempinho de televisão e agora vou dando continuidade aqui adicionando algumas especiarias. Vou começar pelo anis estrelado sem exagero. Tô colocando agora o anis estrelado por quê? Porque eu quero que ele apareça mas que ele não tenha muita identidade que ele não esteja muito presente. então depois que já a geleia tá chegando próximo ao ponto eu vou adicionar e aí a canela em pau também. Lembrando aí que as especiarias são muito mais que aromatizantes. Há séculos essas especiarias levou o homem a buscar a desbravar a se aventurar em novos horizontes atrás dessas especiarias tendo o quê? Descobrindo grandes coisas grandes países tendo grandes descobertas. Então adicionei essas especiarias que contribuem muito na gastronomia e agora eu vou vir com aquele toquezinho da pimenta. Adicionei a nossa pimentinha que é um produto um fruto bem brasileiro bastante característico do nosso país que também é rico em vitamina A e C acelera o metabolismo auxilia no processo digestivo e lógico também é um super antioxidante maravilhoso e natural. Coloquei vou deixar agora mais três minutinhos para que a picância não solte muito o seu ardor e eu vou dar uma dica para você é a pimenta dedo de moça cortadinha tome muito cuidado sem a semente porque a semente tem um ardor muito intenso utilize luvas porque senão minha amiga se você chegar a ter uma queimadora com pimenta às vezes você passa a mão no olho pegue em alguma outra parte do corpo e é uma queimadura terrível então sempre tomar cuidado na hora de manipular a pimenta. Meus queridos você sabe que o tempinho é de no máximo três a cinco minutinhos depois que você colocou a pimenta mas eu sempre digo que tem que provar e é uma coisa muito chata a gente estar na beira do fogão e ter que provar não é mesmo? Por quê? porque eu adicionei a pimenta e se você descuidar um pouco a pimenta vai sobressair minha amiga aí todo mundo vai ficar comendo a tua gelé de morango com pimenta e a gente não quer a gente quer que todo mundo saboreie que ela esteja presente que ela tenha identidade mas que também não fique tão avassaladora assim né então ó incrível eu já consigo sentir o aroma dela o sabor e eu já fiquei com água na boca porque ela trabalha e ela atiça todas as nossas papilas gustativas então já desliguei o nosso fogo e aí um pacotinho de gelatina sem sabor meus queridos você vai utilizar apenas um quarto e você sabe que para utilizar sem gelatina incolore e sem sabor você precisa hidratar ela com uma água morna e algumas colheres de água aqui eu já tenho a minha hidratada desliguei o fogo e vou adicionar a gelatina que vai dar para a gente a textura que a gente precisa da geleia para a gente jogar sobre o dúo de queijos ou então para comer com pão com uma torrada minha amiga aí a criatividade rola solta vocês aí na cozinha eu na minha cozinha aqui e a gente lá nas nossas redes sociais sempre trocando receitinhas ó vou esperar esfriar e só para lembrar também que a gelatina contém muito colágeno então é ótimo para a pele para o rejuvenescimento pessoal os médicos sempre recomendam você utilizar comer gelatina nas dietas então tem também um pouco de gelatina na nossa geleia que vai contribuir e lembrando meus queridos que as geleias e os doces em compotas eles contêm uma substância que auxiliam a controlar o colesterol no sangue então além de ser uma sobremesa deliciosa ela é super funcional e saudável pronto a gente já terminou aqui vou colocar essa panela ali do outro lado porque agora eu vou para o segundo passo que eu vou fritar o nosso queijo coalho pronto aqui nós temos o nosso queijo coalho que é o queijo coalho pré cozido certo aquele que não derrete mas como eu vou fritar eu preciso o que? eu vou empanar na farinha de trigo então a nossa farinha de trigo era o suficiente para a gente empanar ele vou colocar aqui mergulhar ele na farinha de trigo e vou mexendo depois eu volto para o prato para a gente fritar em imersão na gordura no óleo um óleo eu sempre digo da importância dos produtos de boa qualidade não vamos utilizar um óleo de soja vamos utilizar um óleo de canola um óleo de girassol a saúde às vezes a gente gasta um pouquinho mais mas a saúde agradece fora o refinamento do prato também que fica outro departamento fica outra coisa olha só empanando os queijos para evitar que ele derreta certo? a farinha de trigo ela cria uma barreira ele vai ficar bem crocante e não vai derreter e virar naquela lambuzeira na hora de fritar aqui nós já empanamos todo o nosso queijo de coalho lembrando que o queijo de coalho é típico aqui do nordeste brasileiro é um queijo feito por meio da coagulação e fermentação na qual nós podemos assar nós podemos fritar e nós podemos grelhar ele como vocês sabem aqui na nossa linda Paraíba é muito comum utilizar em Pernambuco também o queijo coalho está presente na mesa de todos os pernambucanos e de todos os nordestinos então ó vou novamente ligar o meu fogo colocar o óleo o suficiente para a gente fritar o nosso queijo coalho agora que a minha panela já está quente se você tiver um termômetro aí na sua casa para medir a temperatura do óleo você pode utilizar mas se não tiver sabe aquele fósforo que você coloca na panela na hora que ele acende faz aquele barulhinho você sabe que o óleo está quente aqui só pelo calor eu já sei que o óleo está na temperatura ideal e agora eu vou fritar o queijo coalho com muito cuidado para não se queimar cozinhar o local onde a gente às vezes se acidenta e é muito comum acontece nosso queijo ele já fritou você pode ver a coloração vou até tirar do fogo aqui e vou retirar um a um com muito cuidado para ele não se desmanchar olha só como é que ele ficou dos dois ladinhos bem douradinho e agora eu vou colocar aqui no papel absorvente para ir secando a gordurinha ele fica bem sequinho bem crocante olha só minha amiga se chegar a acontecer isso na sua casa é normal acontece não precisa sentar no chão e chorar eu já falei para você você pode separar partir ele com as mãos e dar continuidade colocar um pouquinho mais de óleo continuar fritando seu queijo coalho sem problema nenhum olha só adicionei um pouquinho mais de óleo e agora eu vou terminar olha só como fica bem diferente adicionei um pouquinho mais de óleo e vou grelhar terminar de grelhar o nosso queijo coalho enquanto isso a gente vai para um rápido intervalo e já volta para você conferir como vai ficar a apresentação desse frato queijo overarching é muito buena e aí e aí